Música Rezemos juntos de 22 a 30 de julho pelas plataformas digitais da comunidade a partir das 6 horas e pela Caminho Seguro FM 107,9 às 8h40 a novena de Santo Inácio de Loyola, nosso santo inspirador. A novena terá como tema, ver nova todas as coisas em Cristo, com a participação especial da Valéria de Souza Cruz, grande conhecedora da espiritualidade nasciana e coordenadora dos grupos de exercícios espirituais na vida cotidiana pelo Brasil. Através dessa novena, vamos a cada dia dar passos em direção a uma nova vida, nos deixando ser conquistados por Jesus, como nosso santo inspirador. Novena de Santo Inácio de Loyola, de 22 a 30 de julho, pelas plataformas digitais da comunidade e pela Caminho Seguro FM 107,9. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Música Bazar da Providência Caminho Seguro, unindo partilha, voluntariado, evangelização e sustentabilidade. Sabe aquele móvel e eletrodoméstico que você não usa mais e pode estar sem espaço para ele aí na sua casa ou empresa? Doe para o Bazar da Providência da Caminho Seguro. Todos os dias recebemos visitas ou telefonemas de pessoas perguntando por sofás, geladeiras, máquinas de lavar, armários, camas, colchões. O móvel ou eletro que você não usa mais e que esteja em bom estado é a providência para outra família e também para a comunidade Jesus Caminho Seguro, pois o dinheiro dos produtos vendidos no Bazar são revertidos 100% para a evangelização. O Bazar da Caminho Seguro fica à rua Lucas Evangelista, 1272, esquina com a General Osório, no centro. Telefone 99773-1000. Ligue para nós. Buscamos sua doação. Esta programação é mantida por apoio cultural. Eu vou poupar de montão e juntar o maior dinheirão Com o Cicrede vou fazer o grande e ter prêmios para eu concorrer Eu vou poupar de montão e aproveitar a maior promoção Posso até ganhar mais de um milhão É Cicrede e é poupanção Promoção poupança premiada Cicrede A sua economia pode virar um dinheirão Confira o regulamento em poupançapremiadacicrede.com.br e participe Uma vida tranquila sem se preocupar Com equipe e amiga pra te ajudar Momentos difíceis quando precisar Vamos estar sempre ali e você pode contar Funerária Ressurreição Respeito e dedicação Funerária Ressurreição A empresa que te estende a mão Funerária Ressurreição Atendimento 24 horas Temos coroas de flores e flores naturais Fazemos placas para túmulos, urnas, pet para o seu animalzinho de estimação Parceria com crematório Mensalidade trimestrais fixa Quatro vezes ao ano Atendendo bebedouro e região Desde 1993 Prédio próprio Funerária Ressurreição Atendendo você e toda a sua família Telefone 1733427203 Dia 28 de julho É comemorado o dia mundial de luta contra as hepatites virais A data reforça a importância da prevenção e controle dessa doença A hepatite é uma inflamação do fígado Que pode ser provocada por vírus, remédios, drogas, álcool, doenças autoimunes, metabólicas e genéticas Por ser uma doença silenciosa e que possui sintomas semelhantes a outras doenças comuns Nem sempre é diagnosticada com precisão E se não for tratada, a doença pode evoluir para uma infecção crônica do fígado e se tornar um câncer Por isso, é importante ir ao médico regularmente e fazer os exames de rotina A Unimed apoia esta iniciativa voltada para a prevenção e controle da doença Unimed Bebedouro Cuidar de você Esse é o plano Ei, você que procura servir para o seu pet ração das melhores qualidades disponíveis no mercado Não pode deixar de conhecer a nova linha de rações exclusiva Na linha adulto e raças pequenas, ela possui 26% de proteína 13% de extrato etéreo e 3,5% de matéria fibrosa Na linha filhote, 29% de proteína, 15% de extrato etéreo e 3% de matéria fibrosa Em sua composição é utilizado apenas produtos nobres como cálcio, fósforo, condroitina, glicosamina, taurina, ômega 3 e 6, iuca, albumina, lisina e metionina Produtos compatíveis com as melhores marcas do mercado E mais, garantia de 100% de satisfação ou seu dinheiro de volta Somos distribuidores dessas marcas E isso significa o melhor preço para bebedouro e região Venha até a agropecuária Nossa Senhora Aparecida conhecer mais esta novidade Funcionamos de segunda a sábado, das 8 às 19 horas Nossos contatos Rádio Camino Seguro A imagem da paz, o som da vida Este programa tem o apoio da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Jim Entra no ar O programa Diálogo com Sander Assensio O programa Diálogo com Sander Assensio A Loja do Jim A Loja do Jim Muito bom dia você que nos sintoniza em 107.9 E através de todas as redes sociais e as plataformas digitais Do Complexo Caminho Seguro FM Seja muito bem-vindo hoje em nosso programa É um pouquinho atrasado, reconheço Mas é por uma boa causa Estávamos aqui fazendo correções técnicas Correções de imagem E é claro, recepcionando muito bem Uma figura pública da nossa cidade Que resumo Em resumo, eu peço que ele me permita dizer isso É o símbolo da simpatia Meu Deus Quem sou eu? Mesmo, mesmo, mesmo O Tchelão Quem é que não conhece o Tchelão? Tchelão Eu vou falar rapidamente um pouquinho aqui sobre ele Vamos fazer todas as formalidades de início de programa Conforme o nosso diretor André Lopes E a nossa vice-diretora, a Regina Magalhães Que está aqui acompanhando a nossa transmissão Também conto com os trabalhos brilhantes Do nosso amigo Michael Calegari O prefeito de Itacoarau Olha aí O Paulinho vai ficar bravo por você Olha aí a brincadeira, viu? É isso aí Vamos lá Estamos começando mais um diálogo comigo Com o Sander Ascenso aqui No Complexo de Comunicação Caminho Seguro E em todas as plataformas digitais Hoje estamos recebendo em nosso programa Marcelo dos Santos de Oliveira Será que todo mundo conheceria ele por isso? Nem eu me conheço por esse nome Sério mesmo Quem que é esse cara aí? O Marcelo, vem cá Quem que é esse cara? Eu não vou olhar Eu não vou olhar Não sei isso aí Agora o Tielão Oliveira Todo mundo conhece O Tielão Muito bem Ele é uma pessoa de Deus É um homem de Deus Ele é coordenador de projeto social Ele é palestrante, educador Ele é mágico Tem algumas coisas aqui que eu vou pedir que ele faça Para a gente se divertir É uma pessoa do bem a serviço da população E como consequência de um histórico de vida Fazendo o bem as pessoas Trabalhando o bem com as pessoas Levando o bem também a vida das pessoas Ele também é vereador Olha quantas vezes eu falei o bem, 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 bem Acho que tem tudo a ver com você É, pois é rapaz É isso aí Vamos conhecer melhor um pouco da sua vida pessoal e profissional Essa conversa será muito interessante Eu vou mudar aqui Vai ser muito legal Tá bom? Não deixe de acompanhar Diálogo com o Sander Assensio Seu programa de TV No rádio e na internet Olha, você quer ser um dos nossos apoiadores culturais Entre em contato conosco Você que está fora do município de Bebedouro DDD 17 Contato é o 997456877 Você vai falar com a Regina Magalhães Que está aqui No horário comercial Tá bom? Seja um dos nossos parceiros aqui no diálogo Pode ter certeza que você vai gostar O programa tem uma visibilidade interessante É um programa do bem Nós sempre recepcionamos aqui Pessoas que provocam o benefício à sociedade À comunidade Em seu rol de convívio Tá certo? Nosso programa conta com assessoria jurídica De Foganholo e Vidal Sociedade de Advogados aqui de Bebedouro Meus amigos em particular Doutor Marcos e Doutor Telmo Vem conosco Tchelão Seja bem-vindo em nosso diálogo Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite Obrigado Eu que agradeço vocês pelo convite Pela honra por estar aqui com vocês Essa manhã Maravilhosa Tchelão Nós convidamos ele Falando agora um pouquinho mais sério Porque ele tem uma história de vida Experiência pessoal De bastante dificuldade Viveu em São Paulo Depois ele veio pra cá com a sua família Mas filho de uma família Sempre muito honrada e muito decente Pais que ensinaram ele A eles Ele e a toda a sua família Valores Bons valores E é isso Tchelão Pois é Na verdade Você pode contar um pouquinho? Vou rapidinho Só vou tentar resumir Eu nasci em Bebedouro Sou filho do Policarpo de Oliveira Meu saudoso pai Que eu gostaria assim muito de Que ele pudesse ter Ele em vida aqui hoje Pra poder ver Essa vitória Daquilo que ele semeou na vida Mas hoje ele está melhor Não, com certeza É melhor estar com Deus No céu Do que estar com Deus na terra Isso é fato E eu nasci em Bebedouro Cresci aqui Minha infância Juventude Em 2002 Eu fui pra São Paulo Pra fazer faculdade Fui fazer faculdade Fiz teologia em São Paulo E fiquei lá É pra ficar só 4 anos Fiquei 9 E nesses 9 anos Muita coisa bacana aconteceu Então você imagina Um preto pobre Filho de um De pais simples Pobre também Que não tinha muito o que dar De bens materiais Para seus filhos Que era eu e meu irmão Mas o que ele pôde dar? Foi exemplo Foi exemplo Então se eu sou o que eu sou hoje, Sander Riqueza foi a dignidade Exatamente Então isso tem um nome Isso tem meu pai E minha mãe Os dois Então Aí depois eu volto pra Bebedouro Aí quando eu volto pra Bebedouro Já foi com uma bagagem maior de experiências Pela qual eu compreendi Que a minha vida Ela tem que fazer sentido Eu tenho que viver com propósito Porque o que eu aprendi De 2002 pra cá Foi algo assim Muito impactante Eu até quero compartilhar com você 20 anos né De vivência Exatamente Então assim É que se a nossa vida, Sander For Eu acordar pra trabalhar Pra ganhar dinheiro Pra poder viajar Voltar pra casa E ter essa rotina Eu vivo uma vida muito pequena Porque é Monótona Exato E sem sentido E sem sentido Aí eu vou conseguir tudo O que eu quero Só que quando eu chegar lá Em cima Eu não vou ter ninguém Pra poder compartilhar Tudo aquilo que eu consegui E outra Com ninguém Não vou poder Desfrutar com ninguém Aquele sucesso Aquela vitória Por isso que faz todo sentido Essas experiências Daquilo que eu estava Compartindo com a Regina Que a Regina estava Compartindo comigo antes Da gente estar no ar Da experiência que ela teve hoje Da mudança Radical E ela compreendeu O significado da vida Então quando você tem Esse significado E essa ressignificância Tudo é relevante Tudo é importante Por isso que eu estou aqui hoje Entendeu? Ou seja Nós temos que provocar Sim a nossa história Mas compartilhando ela Com os demais Exato A vitória compartilhada É melhor É claro Com certeza A Bíblia mesmo fala Que não é bom Que o homem esteja só Porque eu estou caminhando Estou caminhando Eu caio Se eu estou sozinho Eu vou ficar lá Agora se eu tenho alguém Do meu lado Pra poder estender as mãos E o cordão de três dobras Não se quebra com facilidade Não se quebra E quando um cai O outro se levanta Exatamente Isso é solidariedade Fraternidade Empatia É amor É cuidado com o outro E dá esse significado Pra cada ação nossa Isso pra mim É o que faz a vida valer É por isso que eu estou Onde eu estou Porque quando eu me atentei Eu já estava aqui Mas aí o que eu compreendi Que foi Deus Que é Deus Que me colocou Porque se fosse por mim mesmo Você imagina Cara, repeti dois anos A escola Quando eu falo Pros meus alunos Os caras dão risada Eu repeti a segunda série Repeti a sexta série Cara, como você repete A segunda série E a sexta série Repeti dois anos Só que aí Que tá Aí eu fiz duas faculdades Você sabe que o José Val Peixoto Um grande comunicador Sim Que era da SBT Foi entrevistado por você Eu entrevistei ele E ele me disse o seguinte Que ele quando garoto Ele mesmo se intitulou isso Mas fazendo referência O que ele se tornou hoje Que ele era um menino inviável Inviável Imagina de um menino inviável A se tornar um gênio na comunicação Nossa E com você A mesma coisa Toda o respeito Sim Lá atrás Como a possibilidade De se tornar um menino inviável Hoje uma referência De simpatia De paz De respeito ao próximo Eu estou falando isso Não é pra ele jogar confete O que é verdade É verdade Entendi É isso E aí de repente Eu faço duas faculdades Pra cobrir lá atrás Os dois Só que assim Cara Eu nunca gostei de escola Eu sempre falava Eu nunca curti Gostar de escola Eu gostava Três momentos Eu gostava da escola A hora que eu saia Que o batista Pra poder ir embora A hora do recreio E a hora do futebol Que eu amava Pô A gente é o preto Brasileiro É futebol Cara Periferia Se quer o que Vamos pegar a bola E aí hoje Olha só os desenhos da vida Hoje eu sou professor Você acredita cara E amo Fazer o que eu faço Eu nunca me vi Sendo pastor Nunca me vi Nunca Nunca quis Isso faz as coisas E você é pastor também? Na Nova Aliança Eu também estou com o pastor Felipe Com o pastor Carlinhos ali Hoje trabalho com os adolescentes Aqui na Nova Aliança Muito bacana Todo sábado Com adolescentes Com adolescentes Adolescente é uma raça ruim Uma raça boa Só picadinho Com a maçãzinha na boca Assada É maravilhoso Só que cara Eu amo trabalhar com adolescente Amo trabalhar com adolescente O apresentador Ratinho Fala uma coisa De forma cômica Ele fala assim É cômico Mas ele tem Uma certa raza Ele fala assim Negócio é o seguinte Ele fala bravo Negócio é o seguinte Vou falar brincando É forte O capeta Pega o seu filho Com 14 anos de idade E devolve com 21 Tudo arrebentado Aí o prejuízo é seu Então é o seguinte Antes você Pensa bem Onde você vai levar O teu filho Fica levando em qualquer lugar Leva ele pra igreja Quem leva o filho pra igreja Não busca na delegacia Nossa perfeito Rapaz É perfeito Forte Forte demais Forte demais Forte demais isso aí Ele não fala de Não sim Entendi A segunda ótica dele Tá certo Mas o legal Na escola Hoje eu tô dando aula No Educandari Pra molecada do sexto Ou não no ano Fundamental 2 Cara A gente faz roda de conversa E eu conto experiências da vida E a gente Tem aquela Aquela conversa Muito bacana De uma formação Porque O mais importante A matemática é importante Claro que a português É importante Só que não adianta Eu dito isso Se eu não tenho uma formação Pra vida lá na frente E eu sempre falo Que os nossos sonhos Sander Ele passa Pela escola Passa pelas boas amizades Passa pela família Pela igreja Que você vai A religião Que você vai Passa por tudo isso E se eu não tiver Uma coletividade maior Eu lá na frente Vou ser um cara Muito frustrado E outra coisa Né Tielão Nós temos que observar Que a forma de viver Tá mudando Sim As expectativas Estão mudando A forma dos jovens Encarar a vida Também está mudando Então assim Nós não devemos Desprezar totalmente A base do ensino Como você disse Português Sim Claro Tem que ter Claro Exato Tem que ter Óbvio Que eram certas aulas Meu Deus do céu É por isso que eu repeti dois anos Hoje eu entendo Porque eu repeti dois anos Eu fui Estrutor técnico Em algumas vezes Na minha vida Em alguns momentos Da minha vida É um diálogo O entrevistado é você Mas é um diálogo Porque eu vou trocando Experiência Estou aprendendo Estou aprendendo Estou aprendendo E em algum momento Eu ia fazer alguma instrução Alguma palestra técnica Na minha área de atuação Eu percebia que se eu fosse Seguir direitinho A postila ali Rapaz A aula ia ser Uma aula de sono Exatamente Embora o material Fosse extremamente interessante Então a gente vai tendo Essa percepção De começar a falar Na linguagem das pessoas Sim Concordo E causar o que? A interação Através do bom relacionamento Inclusive Isso é uma coisa Muito interessante Eu procuro Quando vou aplicar As minhas aulas É eu me colocar No lugar daquele aluno Sabendo o que? Eu gostaria De assistir Essa aula como? Exatamente Então eu faço Baseado nisso Então a aula que eu faço É muito dinâmica É com mágica Brincadeira É com dinâmica Com teatro Com fós-suíço Com filmagem É muito dinâmica Porque eu gostaria Se eu estivesse No lugar daquela criança Ter essa aula Então e as vezes O que acontece As vezes A falta de interesse Da criança Do adolescente Cara Isso realmente É preocupante É muito preocupante Para o nosso país Futuramente Sem dúvida Porque se eu não tiver Hoje uma base Pela qual Eu tenho um significado Para poder caminhar E seguir Eu lá na frente Você aí Um cara inútil E é nessa fase da vida Que essa moçada aí Está construindo A sua ótica De vida Sim Exato Exato Construindo a sua formação Exato Consolidando A sua formação Intelectual A sua formação Histórica Moral Ética Sim Social Sim Esse momento da vida Dessa moçada Precisa ser bem consolidado Concordo com você Porque infelizmente Infelizmente nós também Já temos hoje No nosso país Muita gente perdida Sem direção Rapaz Rapaz Você olha Tchelão Você olha um jovem Uma jovem Uma aparência bonita Sim Jovem saudável Sim De bons pais Que teve Frequentou boas escolas Aí você chega Para conversar com ele Qual a sua expectativa De vida O que você quer Está vazio Está vazio Ah Sei lá tio Qualquer coisa Qualquer coisa Tanto faz Tanto fez Tanto faz Exatamente E a teoria do não dá nada não Então Não dá nada não Essa teoria do não dá nada não Eu já vi muita gente pagar Muitas pessoas e muitos jovens Pagar preço muito alto Sim Com certeza Com certeza Porque essa história do não dá nada não Na verdade é uma resposta Um subterfúgio psicológico Uma resposta psicológica Para você encobrir alguma Não vou dizer falta de responsabilidade Mas não querer assumir responsabilidade Exatamente Da sua própria vida Interessante isso Eu lembro de um fato Você contou agora Desse desinteresse De sonho Aquela coisa toda O pessoal do CAPES Uma vez Isso alguns anos atrás Nem era político Nada Me fez uma ligação Tia Lão Preciso falar com você Aí eu fui lá Com o corpo técnico Lá no CAPES Aqui em Verdura O CAPES infantil Aí contou a história De um menino para mim Tem como você me ajudar? Falei com certeza Nisso eu peguei Fui lá Na casa desse menino Cheguei lá Você tem que conhecer a realidade Não sim Olha que história louca Essa moleque morava Nos extremos da cidade Aí quando eu cheguei lá Eu vi que tinha um rapaz Sentado Uma maior de idade E um menino Na calçada Fumando maconha Aquilo já Eu peguei Bate palma na casa Tem então Bate palma Nada, nada, nada De repente Esse menino Falou O que você quer ir? Falei Estou procurando tal fulano Ah, tal fulano sou eu Na hora que aquele fulano Falou Sou eu Que eu estava procurando ele Eu não sabia Se eu chamava a polícia Para denunciar Aquele maior de idade Que estava influenciando Esse moleque Eu fiquei tão indignado Tão triste Falei Caramba Aí o cara pegou Levantou Foi embora Falei Vim falar com você Fulano Aí peguei Sentei na calçada Com esse menino Aí eu conversava Presta atenção Olha a história Moleque pobre De periferia Eu fiz a seguinte pergunta Para ele lá pelas tantas Ô fulano Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? E a resposta dele Ecoa na minha vida Até hoje Ele falou o seguinte Ele olhou bem nos meus olhos Sando Ele falou o seguinte Tio Eu não tenho sonho nenhum Falei Cara, peraí Como que é? Não, não tenho sonho nenhum E falou Uma convicção Eu não tenho sonho nenhum Eu falei o seguinte Pô, não é que 12 anos Seria Mas nem para ser jogador Nada Nada Não tenho sonho Beleza A partir dessa informação Eu falei Cara, eu preciso fazer algo mais Eu preciso salvar esse menino Porque como que eu ouço De um adolescente? É claro que Aí você tem a questão familiar Que tem peso Que o pai Aquela, né? Você sabe que o contexto de vida De uma pessoa Quando é só negativo Tia Lão A tendência É completamente Refém daquilo Não, fica refém daquilo Você não tem uma motivação Para poder continuar Entende? Então assim E qual que é o nosso papel? Não como agente político Não como agente Nada Como servos, cara Como gente Como ser humano É eu partir dessa informação Acolher E poder fazer alguma coisa por ele Deixa eu te contar Outra coisinha rapidinho Sabe Esse traficante Que hoje Nós temos ódio do cara? Sabe Esse travesti Que fica nas ruas Quando a gente passa A gente joga pedra? Sabe aquela prostituta Que fica nas esquinas Nas noites Não responde não Não responde não Vamos deixar essa resposta Aguenta aí Tá bom então Tá bom Tá bom Para depois do nosso intervalo Nós vamos para o nosso apoio cultural Você fica aí com gostinho De quero mais Ele tem uma resposta Tem Sábia E muito inteligente Né? Tá bom? É rapidinho É bem rápido A gente já volta já Até logo Até já Estamos apresentando Diálogo Com Sander Assensio Caminho Seguro 11h33 Vem pro Arraiar Julino Da Caminho Seguro Vai ser dia 29 de julho A partir das 7h30 da noite Aqui em frente A comunidade Teremos muitas gostosuras Doces típicos Bolo Sargadinho Caldo Mendoim Pipoca Quentão Meia de seda Chocolate quente E muito mais Arraiar Julino Da Caminho Seguro Vem festejar com a gente Tem muita música Festival de prêmios E a nossa tradicional quadrilha O convite é 25 reais E vai estar incluso Um cachorro quente Um refrigerante lata E uma cartela Pra concorrer no bingão De uma poltrona de junco Arraiar Julino Arraiar Julino Da Caminho Seguro Aqui em frente A comunidade Dia 29 de julho A partir das 7h30 da noite Júlio É o mês de promoções Da Livraria Jesus Caminho Seguro Todos os dias Temos descontos Pra las de especiais Venha conferir Hoje Sábado A loja toda Com 10% De desconto Livraria Jesus Caminho Seguro Há 24 anos Evangelizando através De seus produtos Rua São João 722 Centro Telefone 3344-3902 Ou 99745-6881 Faça parte você também Da família de apoios culturais Rádio Caminho Seguro FM A Rádio da Paz Estamos em um dos pontos Mais importantes de Bebedouro Entre o shopping E o hospital regional Próximo da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Vamos até lá? Entrando na loja Já sentimos o conforto térmico O espaço É totalmente climatizado Aqui Frequentam semanalmente Clientes de toda a região Em busca de produtos pet Para o lar E camping Produtos para cachorro Gato Cavalo Peixe Pássaros Acessórios E para o lar Você encontra na agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Reginaldo Qual o segredo do sucesso Da agropecuária Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente Muita dedicação Horas e horas De treinamento Com os nossos colaboradores Ligados diretamente Com o atendimento Ao nosso cliente Amigo E também O nosso mix De produto Que a gente visa Sempre estar inovando Trazendo todas as novidades Encontradas no mercado Aproveito Para convidar a todos Para conhecer A agropecuária Nossa Senhora Aparecida Vem para a loja do Jim Seu carro precisa de revisão Venha para a Marcato Conheça nossos serviços Troca de óleo Higienização do ar-condicionado Serviço de suspensão E freios Repare-o em câmbio automático E manual E mecânica em geral Oficina especializada Em veículos Prêmio E marcas importadas Também em patinetes Motos E scooters elétricos Dúvidas e informações WhatsApp 17974002500 Marcato Peças e Serviços Automotivos Em Barretos Na Avenida 9 Número 2509 Bairro América Você beneficiário do Auxílio Brasil Está sabendo da novidade? Agora você pode usar até 40% do valor do seu benefício para empréstimo consignado A previsão de liberação das operações de empréstimo é para o dia 13 de julho Valor aproximado de R$ 2.500 As menores taxas de juros Quem fizer o pré-cadastro Auxílio Brasil Estará concorrendo a R$ 500 Para comemorar o Dia dos Pais O sorteio será realizado no dia 12 de agosto Sexta-feira Às 15h Na Financi Quer garantir o seu empréstimo com a menor taxa de juros? Venha para a Financi Telefone 1799723 0226 Rua Oscar Werneck 519 Centro Bebedouro, São Paulo Que tal navegar pelo tour virtual do Portal do Lago 2? Acesse jfbricks.com.br Barra Portal do Lago 2 E conheça os diferenciais desse empreendimento único em Bebedouro Com lotes a partir de 360 metros quadrados Para você construir o seu novo lar Inicie seu passeio pela portaria E percorra todas as ruas do empreendimento Assim, você terá a real noção da localização de cada quadra e lote Facilitando o processo de escolha do seu novo investimento Aproveite também para conhecer a distribuição dos espaços de lazer e praticidade Situados logo na entrada do loteamento Um projeto que oferece o que há de melhor e mais contemporâneo no mercado imobiliário de alto padrão Faça parte desse projeto único na cidade Portal do Lago 2 Um futuro exclusivo para você Quando o assunto é pneus ou rodas para o seu carrão Alinhamento, balanceamento e tudo para a suspensão Foca rodas, foca rodas, foca rodas e pneus Honestidade, muita qualidade Foca rodas e pneus Foca rodas e pneus Rua Sergipe número 55 No Jardim Marajá em Bebedouro Seu carro merece o melhor Então vem Para foca rodas e pneus Venha conhecer a Drogaria Total Estamos na rua Rubião Júnior 278 no centro Na Drogaria Total Seu medicamento pode ter até 90% de desconto Com o BBM Descontos especiais em perfumaria Genéricos E ainda temos a Semana do Idoso Dia do Leite A preço de custo Barato de verdade É aqui Drogaria Total Mudando da sua saúde A frequência mais alta do seu rádio Caminho Seguro FM Este programa tem o apoio da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Jim Voltamos a apresentar Diálogo com Sander Assensio Muito bem Estamos de volta em 107.9 E através de todas as plataformas digitais Envolvidas com o nosso programa Vou ler aqui Nós temos algumas participações Interações através aqui das nossas redes sociais O Dinei e a Sueli Os papais da Kate É o sogro do Natan Molina lá da RV Estão nos acompanhando Dinei e Sueli Um abração Beijo para vocês Um casal maravilhoso Abençoado A primeira dama da minha vida Tchelão está aqui A polícia da casa A delegada Aparecida Lopes Assensio Está nos acompanhando Bom dia a todos Bom dia minha querida esposa Quem está nos acompanhando aqui Nosso diretor do programa Bom dia Excelente escolha Sander Assensio Seja bem-vindo Tchelão Obrigado André Lopes Muito bem Seu André O André o almoço vai ser na sua casa Depois de churrasco É isso É confirmado É um programa disso aqui Ao nível Então André Você dá um jeitinho Vai que cola Vai que Vai que Vem né Estou facinho Muito bem Quem está nos acompanhando também É o Cidinho Cidinho aqui Comunicador aqui na Caminho Seguro Ele disse o seguinte Tenho grande admiração pelo Vencedor Por você vencedor Deus lhe abençoe sempre em tudo Amém Um abraço Tchelão Bacana rapaz Olha muito legal Você que quer registrar a sua participação Nós também temos uma aí no Youtube né No Whatsapp da rádio né É da Celinha Celinha Obrigado viu Pela sua mensagem Está gostando do programa E pedindo que Deus nos abençoe a todos nós Deus abençoe você também Muito obrigado viu Pela sua mensagem E pela sua participação Tchelão Tchelão Nós estávamos dizendo o seguinte Mas antes de continuar Um abraço Um beijo para minha esposa Mari Primeira dama da sua vida Com certeza Com certeza É que manda em casa lá né Depois de mim Ela que manda Então assim Meu amor Te amo demais Muito obrigado Ela também tem uma contribuição demais Na minha vida Juntamente com meu filho Marcelo de dois anos Então assim Família é tudo né Bençãos de Deus Bençãos de Deus Família é bem de Deus Como é que ela chama Marielle Marielle Martins Oliveira Marielle Deus abençoe você E o filhinho Marcelinho Marcelinho É o futuro de Tchelinho É isso Exato Inclusive a gente nem quis Colocar Júnior e nem filho Para não perder o nome Porque o meu nome já perdi Meu nome eu perdi Marcelo Agora é Tchelão Só que algumas pessoas Ainda tem mano Chamei de Tchelinho 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 Vai perder o nome Se Deus quiser Mas está valendo Tchelão Porque o Marcelo Marcelão Marcelão Tchelinho Mastroiano Cantor Aquela coisa Igualzinho né A cor Igual A boniteza Olerite Igualzinho Tchelão Você é um cara Sensacional Não não sou não Não sou nada Muito legal Olha aqui o Ademir Castro O Ademir Castro Aquele rapaz Que trabalhou como Vacinador voluntário Nossa maravilhoso Maravilhoso Uma pessoa bacana Está aqui Nos acompanhando Ademir Meu respeito E minha admiração A você Você também É uma pessoa Sensacional Ele disse aqui Tchelão Grande pessoa do bem Amém Que bom Que bom Ainda bem que não está me cobrando aqui Graças a Deus E falar em cobrando Deixa eu falar Eu quero mandar um abraço Para o Sidinho O Sidinho Eu até pensei que ele estaria aqui hoje Eu queria dar um abraço nele Pessoalmente Aconteceu alguma coisa Um tempo atrás E ele me ligou Cara Um cara muito simples Um cara muito humilde Ele me ligou Ele é uma pessoa de Deus Não de Deus De Deus Ele mandou uma mensagem No Zap Para mim Explicou certinho Aí eu peguei E liguei para ele E ele Cara Pisando em ovos Com muita reverência Com muito respeito Me deu um conselho Aí eu falei Cara Foi de Deus O conselho que ele me deu Eu acatei no meu coração Falei Isso que você falou Já estava Assim Já estava bem Um negócio Bem Bem Aquele conflito E ele veio para pacificar O meu coração Falei Deus Entendi Aquilo A luz do alerta Já estava Já estava Já estava E ele veio Porque assim Eu não conheço ele pessoalmente Não conheço ele Não assim Não conheço Eu quero conhecer Dá um abraço nele Mas é um cara Que se importou comigo Falou Cara Você é um cara Que eu senti de falar isso E eu acolhei no meu coração Aquele conselho que ele me deu E coloquei em prática Para o Cidinho Então ó Obrigado por tudo Meu irmão Que Deus continue te abençoando E te capacitando Obrigado de coração Olha aí Cidinho Olha Até as 12h30 Nós estaremos aqui Se você estiver aqui Próximo ao centro da cidade E quiser vir aqui Dar um abraço No Tielão Ou também se convidar A gente vai na tua casa Comer uma feijoada A gente vai também Vai ser melhor ainda Vai ser melhor ainda Vai que de novo Estou tentando Estou tentando aqui Estou tentando Michel arrumou essa risada Michel tem engraçadinho hoje Põe ela de novo aí Michel Vamos ver Olha lá Que bom Isso é Michel Tielão Estávamos dizendo o seguinte Você disse o seguinte Sabe aquele traficante Aquele travesti Aquela prostituta Aquele cara Aquele cara Que quando a gente olha A gente quer a cadeira elétrica Para ele Aquele estuprador Aquele sequestrador Que tinha que ter Assim a prisão Perpétua para ele Sabe esses caras todos Que hoje a gente tem Um asco por eles Saiba que um dia Sander Um dia Eles foram crianças Um dia Eles foram crianças Por isso que Quando a gente Trabalha com criança Eu trabalho Justamente A formação Do valor Dando Exemplo Pô é muito bacana Quando o teu aluno Fala assim para você Ou algum aluno Teu Que participou do projeto Lá atrás Que estava o maior trabalho O cara hoje Com decência Ele olha para você na rua E fala o seguinte Tielão Obrigado cara Porque você um dia Se importou comigo Se eu sou o homem Que eu sou hoje Só que isso Não que eu sou o herói Muito pelo contrário Porque teve um dia Lá atrás Que fizeram isso comigo também Hoje Eu lembro de muitos professores A boa semente Ela multiplica e replica Ela multiplica E replica Exatamente E quando nós temos Essa semente No nosso coração Cara É para você distribuir Inclusive Posso fazer uma mágica rapidinha Claro Olha aí Para ilusar mais ainda Agora vai começar Você que está pelo rádio E quiser ver a mágica Do Tielão É só ir no Facebook Rádio Caminho Seguro Vai ver agora Que você vai ver Agora 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 Convido você a ir lá Vamos lá Ou no Youtube Rádio Caminho Seguro Olha só que interessante Estamos aqui Uma caixinha está vazia Caixinha Isso aqui muitas vezes É que eu procuro colocar Para o ser humano Nesses nossos projetos Que a gente faz Aqui De repente você se olha E fala Pô Pode pegar na mão Pessoal É um pedacinho de papel São três papeizinhos Qual o significado Tem esse papel aí Em branco O que eu posso fazer com isso aqui Simplesmente um papel em branco O que eu posso fazer com isso Talvez fosse usado Para um rascunho Rascunho Esse rascunho Tem algum valor? Dependendo do que eu vou escrever nele Tá, mas ele é rascunho É rascunho É um pedacinho de papel Que eu posso pegar Depois jogar fora É uma pré-anotação Uma pré-anotação Não é algo definitivo Que eu não vou também colocar Num rascunho Algo tão importante assim E guardar Apenas um lembrete Um negocinho só Que vai ser jogado fora Consequentemente Então assim Isso aqui Nas nossas mãos Mas quando a gente coloca Esse papel em branco Nas mãos de Deus Porque um papel em branco Nas mãos de Deus É diferente Do que um papel em branco Nas minhas mãos Porque um papel em branco Nas minhas mãos Serve simplesmente Para rascunho Não tem valor algum Não tem preço algum isso aqui Agora quando a gente coloca Essas mãos aqui Mágica e mágica Uma vez só Tá vendo aqui Vamos lá Vamos lá Vamos ver Aqui ó Beleza Tá aqui ó Quando a gente coloca Esses papéis em branco Nas mãos de Deus E você fala Nossa mas o que que Nas mãos de Deus O que que pode acontecer Um, dois, três Estrava os dedos Estrava os dedos Um, dois, três Aquilo que não tinha Uau Ai meu Deus do céu Que raiva né Que raiva Não tem nada aqui ó Tá vazio Torna-se com valor Jesus Sabe aquele lance Que você fala assim Nossa não vai dar nada Aquela pessoa Pessoa inútil Olha pessoal Isso aqui não são notas reais Não não são Exatamente São assim Notas Imitação Exatamente Simplesmente para o brinquedo Tá mas Imitam uma nota de 50 É de papel Impresso Impresso Não sim exatamente Mas olha aí Mas eu quero que você guarde O seguinte Aquela pessoa que você não dá nada Nas mãos de Deus Cara Ela tem seu valor Ela tem o valor para Deus Valorosa Essa é a ideia Por isso que a gente está Em tudo quanto é escola A gente vai mostrando Justamente que o ser humano Tem seu valor Sensacional Palmas Michel Agora você colocar As palmas lá Não vai lá Michel Vai 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 Dá tempo Vai Dá um pausa aqui Palma Vamos lá Vai Michel Vai Michel Vai Vai ter mais depois Tá beleza Oh meu Deus do céu E aí você mostrou o valor que o ser humano tem Mas de que maneira Se importando com ela Se responsável Se comprometendo com a vida Na realidade Tia Lão Você com essa mensagem Quer dizer o seguinte Que lá na infância Se essa criança Tivesse tido Uma carga positiva De convívio De informação De aconselhamento Provavelmente Ela não se tornaria Um problema Hoje na atualidade Pois é Pois é É mais barato A gente investir na criança Do que Em clínica Do que em presídio Por isso assim Mesmo que depois Que a pessoa chega nesse nível Nesse buraco Né Temos que estar lá Para resgatá-las Porque a graça de Deus Não tem limite Não tem limite Exatamente E a ótica e a graça de Deus É diferente da nossa Sim A gente humano Sempre estabelece um limite E naturalmente Nós vamos até aqui Sim Mas Deus sempre vai Além daquilo que a gente espera Ou pede Ou almeja É isso? É isso Com certeza Você está falando um negócio interessante Me veio outra coisa em mente aqui Rapaz Eu nunca na minha vida Pensaria que eu estivesse Numa comunidade católica Tendo essa oportunidade Para estar falando com um protestante Olha só que interessante Não, não, não Vai, vai Teve uma professora Teve uma professora Lá do educandário Católica Apostólica E romântica Até brinco É romântica Ela perguntou o seguinte Eu quero te fazer uma pergunta Só que eu estou meio com vergonha Eu falei Ixi Ai meu Deus do céu Pensei comigo Só faltava pensar Ai, ai, ai Eu já comecei a brincar com a aliança Eu sou homem Eu sou casado Não, estou brincando Não fiz isso não Ai ela falou o seguinte Eu não Você é um pastor Um crente O que que te faz Você trabalhar Aqui no educandário Com uma instituição católica Franciscana Cara, o que que Porque já passou alguns aqui Que não ficou Que não concordou com muita coisa Ai eu fui assim Muito simples com ela Eu falei assim Ô professora Eu preferi Desculpa Eu preferi na minha vida Fazer pontes Do que muros É isso É isso É ponte É ponte O amor de Deus é limitado Agora a questão é Por isso que eu me dou muito bem Com travesti Com prostituta Com traficante Com usuário Me dou bem no sentido assim De poder amar Respeito De respeito De estar junto De poder sentar Respeitar e ser respeitado De poder sentar Na mesma mesa E compartilhar ali com eles O alimento A vida O coração Porque justamente Essa questão De fazermos Ponte E outra Eu preciso saber conviver Aprender a conviver Com o diferente É aprender a viver Com o diferente Não, e outra coisa Né Tchernon Vamos Vamos deixar de ser hipócritas E vamos ser verdadeiros Nós às vezes Não temos Aquilo que a gente Acha que Acha que é um defeito No próximo Mas a gente tem Um defeito nosso Encoberto Concordo Verdade Então eu não posso Me colocar numa Numa posição de puritano E simplesmente Com atitude julgativa Achar Que o Zé e o João Estão errados Exatamente Exatamente Pera aí meu irmão Nós estamos pisando Todo mundo na mesma terra Estamos sujeitos E suscetíveis Aos mesmos Erros Limitações E tentações Verdade A diferença está Na instrução Na bagagem Que a gente vai adquirindo Ao decorrer da nossa vida Através das pessoas Sábias Que o próprio Deus Vai colocando No nosso caminho Eu vou dizer uma coisa Até duas Pode falar Eu disse Você que é o entrevistado Pode Você Vai Vai Adolescente Justamente Por esses fatores Que você citou Aqui Eu não me imaginaria Dando uma entrevista Dentro de um programa De uma emissora Que tem base Cristã católica Olha É o seguinte Se nós somos de Deus Todos nós somos de Deus Não Realmente não pode haver muros Tem que acontecer As pontes Que precisam ser construídas Uma das coisas Que o Papa João Paulo II E o atual Papa Francisco Tem feito O respeito As outras religiões As outras denominações E o ato de ecumenismo Como resultado disso Buscar a paz mundial A religião Ela não é feita Para separar as pessoas Mas para unir as pessoas E outra coisa Tia Lão As vezes eu vou Numa igreja X Você vai numa igreja Y O outro vai numa igreja A B ou C Isso é uma questão Muito humana E muito terrena Sim Se nós pegarmos A Bíblia cristã mundial Católica Evangelica Enfim De todas as traduções Que tem lá Nós não vemos Nenhum nome De igreja A gente vê sobre O reino de Deus Sobre os ensinamentos De Deus Então eu creio Que nós estamos Num momento da história Do cristianismo Que nós estamos evoluindo E é necessária Essa evolução Sim, com certeza Porque se não Meu irmão Nós Católicos Evangelicos De qualquer outra Denominação Que dizemos Que acreditamos em Deus Se nós Entre nós Tivermos Os muros construídos Nós iremos Continuar Semeando o que? A divisão E a diferença Sim E isso não é o plano de Deus E nem a vontade dele E outra Quando o muro é colocado Aí vem o que? Não só a indiferença O resultado do ódio Da vingança Da morte Do assassinato Aquela coisa toda Porque você Se acha melhor Ou eu me acho melhor Porque eu tenho menos pecado Que você A minha religião é mais certa A minha política é mais certa Mais coerente Então eu vou te matar Porque você pensa diferente Isso é um desumano total O princípio Da boa convivência É o respeito É o respeito Eu não posso dizer pra você Nath Elão Eu não gosto da camisa branca Não meu irmão Mas eu gosto da camisa branca Exato O Sandro Eu também não gosto Da camisa roxa Que você está não Meu irmão Isso é uma opção Pessoal Particular Minha Que eu tenho que respeitar Que eu tenho que respeitar Você falando isso E voltando um tempo Uma parte Que você disse Alguns minutos atrás Eu me lembro Quando Eu era capelão também Prisional Eu ia duas vezes na semana No presídio de Pontal Aqui No CDP de Pontal E lá em Taiúva E teve um momento O Sandro Que A gente trocava papo Com os meninos Levando o que? A esperança A palavra de Deus Levando o amor Que existe Um novo recomeço Mesmo sabendo Que você fez isso aqui E está pagando Tem condições de melhorar Aquela coisa toda Se você quiser Aí Você imagina Tinha uns 200 Na minha volta O pecado Deus perdoa Agora o preço do pecado Você vai colher Não Sim Vai colher Aí o que aconteceu Eu no meio dos caras Estava com a biblia pequena Na mão E eles aqui Na minha volta E lá em cima Os caras da guarita Armado Aquela coisa normal CDP É de prática É de prática E aí eu comecei a falar Para os caras Falei, falei, falei Aí chegou um momento Que eu falei o seguinte Ele falou Existe A única coisa Que me difere de vocês Tem uma diferença Entre eu e vocês Tem uma diferença Muito grande Tem uma diferença mesmo Aí todo mundo me olhando Já meio desconfiado Comecei a bater muito nisso Falei, ó Tem uma diferença Existe uma Uma diferenciação entre vocês Aí tem uma Mas qual que é a diferença Entre você e eu A escolha que eu fiz Que eu não quis estar aqui Eu não quis estar aqui Eu escolhi Eu decidi no meu coração Não estar aqui Ou seja Não quebrei princípios Não quebrei valores Só que isso Não é porque Eu decidi não estar aqui Que eu sou melhor do que você Muito pelo contrário Eu estou Subjugado Igual você Porque somos humanos Está na mesma Porque a Bíblia fala Que não existe um justo Sequer Ninguém que faça o bem Ninguém que faça o bem Ninguém, ninguém, ninguém O único que fez Mataram Ainda bem que ressuscitou Que é Jesus No terceiro dia Ressuscitou Mas assim Todos Estão subjugados Agora Essa diferença De eu continuar sendo Subjugado ou não Aí é de cada um Eu preferi não estar lá Mas não é porque eu não estou lá Que eu sou melhor do que ele Muito pelo contrário Eu estou levando você Uma esperança Que existe um recomeço Essa é a vida Essa é a vida Uma coisa interessante Que Deus nos dá O livre-arbítrio Ele nos criou Sim Nos colocou fôlego de vida Sim Nos colocou Inteligência Sim Somos corpo, alma e espírito E ele deu Para nós Que somos uma triunidade Uma triunidade Nos deu ainda o direito Do livre-arbítrio Ou seja Você foi criado por mim Eu te criei Mas eu também não sou Seu dono 100% Você tem o livre-arbítrio Para decidir Sim Acabou Aí você escolhe Qual o caminho Que você quer seguir Perfeito Ô Sandra Você vai entrar na propaganda Daqui quanto tempo? Daqui... Um minuto? Um minuto? Eu vou ler uma Pera aí Eu vou ler aqui Eu vou fazer uma magiquinha Eu deixo Olha aqui Esmar Oliveira Esmar Olha aí É seu irmão? Não, não Meu irmão é Daniel Ele disse o seguinte Eu amo demais o texto Marcelo Oliveira Tchelão Grande homem de Deus Pera aí Como Deus escolheu Jeremias Para ser profeta sobre as nações Deus também vos escolheu Meu amigo Irmão Bacana É lindo demais Salmo 133 Rodrigo Gomes Meu amigo Lá da Chirassol Rodrigão Esse cara é o cara O cara é sensacional Bom dia Amigos Admiro os dois Grandes pessoas Que passaram na minha vida Rodrigão Você é um cara sensacional Simplesmente nós respondemos a você Aquilo que você fez de bom Para a gente Um talento Meu amigo Um talento Fatinha Pelisson Ela manda uma mensagem Dizendo que Deus abençoe vocês Amém Obrigado É uma pessoa muito simpática Quem ama o próximo ama a Deus É verdade A fatinha Pelisson disse o seguinte Que Deus abençoe a todos nós A você também Que está na nossa transmissão E disse o seguinte Quem ama o próximo ama a Deus Ou seja Quem pensa no próximo Pensa como a Deus Exatamente Exatamente Esse é o grande amor É a grande sacada De quem realmente Vai fazer a mágica Eu vou Mas você vai deixar? É um minuto? Bom tempo aí seu Michael Então vai Vamos lá Na verdade é muito simples Eu vou pegar aqui Vamos lá Então vamos Cara estou me sentindo Muita vontade aqui Fica tranquilo Então está bom então Olha só Eu tenho aqui O que você está vendo Dos dois lados Sander? Dos dois lados Ah eu estou vendo cores Isso aqui é uma madeirinha? É uma madeirinha É uma madeirinha Mas o que você está vendo Desse lado da madeirinha? Interrogações Ótimo Várias interrogações Várias interrogações É isso que o ser humano tem Várias interrogações A gente faz muitas perguntas Ah por que disso Por que daquilo E tal Aí você busca a solução Aonde? Na filosofia E As interrogações Continuam Continuam Está aí Ah tem bonitinho Agora sim Então vai Dá um zoom aqui Vamos lá Estou esperando Aí Vamos lá Então a gente percebe Que a gente vai Atrás da filosofia Da sociologia Da teologia E a gente não encontra Resposta para nada De novo Vamos lá Atrás da religião E as perguntas Continuam Mas quando você Tem algum problema Alguma dificuldade Está passando aquele momento Tão angustiante Tão depressivo Salmos 37 Diz o seguinte Entrega o teu problema O teu caminho Nas mãos do Senhor Confia nele Olha aqui agora Confia nele E o mais Ele fará Aqueles pontos de errogação Vai sumir Não tem mais Acabou Acabou Porque entrega É confiança Olha a cara do Sandra Gente Olha a cara dele Aqui Olha a cara dele Tipo assim Cadê o ponto de errogação Se você entrega as mãos Deu sumiu Cara É isso aqui É isso aqui Sumiu Não adianta você procurar Acabou Cadê as palmas Michel Cadê as palmas Michel Cadê as palmas Michel Cadê as palmas Michel Pelo amor Ah não Ah não Aí quebrou nossa perna Michel seguiu Olha lá Olha lá Depois de três dias Mas tá bom Muito bem Olha Nós vamos para um breve intervalo É isso Seu Michel Aí depois você volta E retoca o foco da câmera Porque Duas celebridades Bonito demais Que nós somos aqui Ficamos Aonde Cadê 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 É isso aí Pessoal É rápido Nós estamos aqui Num bate papo Maravilhoso Nosso amigo Tchelão Pessoa do bem Estamos aprendendo Muito com ele Através do bom humor Da paz E da felicidade É rápido É bem rápido A gente já volta Tá bom Até já Estamos apresentando Diálogo Com Sender Assensio Bazar de Comestíveis O Bazar de Comestíveis Da Caminho Seguro Já virou tradição Em nossa cidade Principalmente Nos finais de semana São deliciosos Pratos preparados Com muito carinho Pela equipe De voluntários Da Caminho Seguro Tortas Massas Carnes E outras delícias Todos pré-preparados E pronto A irem para o forno Bazar de Comestíveis Da Caminho Seguro Toda sexta e sábado Também temos pratos A pronta entrega De segunda a sexta Ligue e faça a sua encomenda 3344-3904 Nós esperamos a sua colaboração No Bazar de Comestíveis Esta programação É mantida por apoio cultural Estamos em um dos pontos Mais importantes de Bebedouro Entre o shopping E o hospital regional Próximo da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Vamos até lá? Entrando na loja Já sentimos o conforto térmico O espaço É totalmente climatizado Aqui Frequentam semanalmente Clientes de toda a região Em busca de produtos pet Para o lar E camping Produtos para cachorro Gato Cavalo Peixe Pássaros Acessórios E para o lar Você encontra na agropecuária Nossa Senhora Aparecida A loja do Jim Reginaldo Qual o segredo do sucesso Da agropecuária Nossa Senhora Aparecida? Primeiramente Muita dedicação Horas e horas De treinamento Com os nossos colaboradores Ligados diretamente Com o atendimento Ao nosso cliente Amigo E também O nosso mix De produto Que a gente visa Sempre estar inovando Trazendo todas as novidades Encontradas no mercado Aproveito para convidar Para todos Para conhecer A agropecuária Nossa Senhora Aparecida Vem para a loja do Jim Seu carro precisa de revisão? Venha para a Marcato Conheça nossos serviços Troca de óleo Higienização do ar-condicionado Serviço de suspensão E freios Repare-o em câmbio automático E manual E mecânica em geral Oficina especializada Em veículos Prêmio E marcas importadas Também em patinetes Motos E scooters elétricos Dúvidas e informações WhatsApp 17974002500 Marcato Peças e serviços automotivos Em Barretos Na Avenida 9 Número 2509 Bairro América Dia 28 de julho É comemorado o dia mundial de luta contra as hepatites virais A data reforça a importância da prevenção e controle dessa doença A hepatite é uma inflamação do fígado Que pode ser provocada por vírus, remédios, drogas, álcool, doenças autoimunes, metabólicas e genéticas Por ser uma doença silenciosa e que possui sintomas semelhantes a outras doenças comuns Nem sempre é diagnosticada com precisão E se não for tratada, a doença pode evoluir para uma infecção crônica do fígado e se tornar um câncer Por isso, é importante ir ao médico regularmente e fazer os exames de rotina A Unimed apoia esta iniciativa voltada para a prevenção e controle da doença Unimed Bebedouro Cuidar de você Esse é o plano Uma vida tranquila sem se preocupar Com equipe e amiga pra te ajudar Momentos difíceis quando precisar Vamos estar sempre ali, você pode contar Funerária Ressurreição Respeito e dedicação Funerária Ressurreição A empresa que te estende a mão Funerária Ressurreição Atendimento 24 horas Temos coroas de flores e flores naturais Fazemos placas para túmulos, urnas, pet para o seu animalzinho de estimação Parceria com crematório Mensalidade trimestrais fixa Quatro vezes ao ano Atendendo Bebedouro e região Desde 1993 Prédio próprio Funerária Ressurreição Funerária Ressurreição Atendendo você e toda a sua família Telefone 1733427203 Carimbos Cristiano Coop Service Há mais de 44 anos facilitando a sua vida Xerox preto em branco e colorido Papilaria Carimbos automáticos em geral Plastificações e encatenações Atendimento de segunda a sexta Das 8h às 18h E aos sábados Das 8h ao meio-dia Carimbos Cristiano Coop Service Rua Valor Junqueira Franco 644 Centro Telefone 33423852 Móveis Petroque Seja bem-vindo A casa sua pode entrar Móveis Petroque É hora de festa Venha comemorar Pro quarto, pra sala, pra cozinha 50 anos de respeito com você Da nossa família pra sua casa Venha comemorar com a gente Os 50 anos Móveis Petroque Brantão Veras 664 Fone 33421691 Sua casa merece esse toque Móveis Petroque A desentupidora Oliveira Toledo Desentope ralo, bacias sanitárias, rede de esgoto, rede de águas fluvial Com máquinas especiais em residências, comércios, indústrias Além de possuir modernos equipamentos para localização de vazamento de água Desentupidora Oliveira Toledo Há mais de 21 anos contribuindo e reformando Profissionais especializados para atender bebedouro e região Desentupidora Oliveira Toledo Atende diversas companhias de seguro Ligue e agende uma visita 99200 4765 Ou 99709 3927 Perfil Junco Perfil Junco Móveis em Junco Harmonia, satisfação, aconchego e beleza em cada ambiente Conjunto para varanda, para sala, jogos de jantar, mesas, cadeiras, poltronas e banquetas Móveis sob medida e exclusivos Perfil Junco Avenida Raul Furquim, 984 Jardim Paraíso Bebedouro Venha nos fazer uma visita Telefone 3342 3470 A Rádio da Paz Rádio Caminho Seguro 107.9 FM Este programa tem o apoio da agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Jim Voltamos a apresentar Diálogo com Sander Assensio Muito bem, estamos de volta aqui nesse nosso bom papo Nosso amigo Tchelão Um homem grande, um grande homem Só no tamanho só Olha, é uma pessoa maravilhosa Eu gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Jorge Cardoso O nosso presidente da Câmara Professor também, educador Que está nos acompanhando O Jorge já esteve comigo aqui Foi também um bom papo Jorge, um abraço a você, viu? Sua família, tudo de bom aí Quem também está nos acompanhando é o Leandro Laureano Tá certo? Tem uma história de superação interessante Uma pessoa bacana Um abraço, Leandro, viu? Muito obrigado pela audiência Quem também fez um comentário aqui Disse o seguinte O Esmar, o Esmar Oliveira Disse o seguinte Sander Assensio Lindo trabalho, querido Que Deus abençoe você e toda a sua equipe Em Cristo Jesus Amém Muito obrigado, Esmar Estamos aqui lutando Estamos aqui fazendo Procurando fazer o nosso melhor Claro que a gente tem muito para melhorar Sem dúvida Esmar, eu te amo, cara Esse cara também é um cara diferenciado na minha vida Esse é aquele que me chama a atenção no particular Pessoa de Deus Não, sim O que me chama a atenção no particular Sempre me liga em qualquer probleminha Que ele sente que eu estou Olha, meu irmão O que está acontecendo? Vou orar pela tua vida E ora, eu sou um cara assim decente Um cara muito legal mesmo Esmar, então agora você tem mais uma pessoa para você orar É, pois é Eu A família dele é muito legal Muito legal Obrigado, viu? Muito obrigado a vocês que estão interagindo aqui conosco Muito obrigado Ó, já que você está mandando um abraço Posso mandar um só meio rapidinho? Claro, fica à vontade O pessoal do Condef Que é o Conselho dos Deficientes de Bebedouro Sensacional Faz um trabalho maravilhoso Cunha, maravilhoso Cunha O Mauro, o pessoal lá da Fafib A Carla, a Sônia Pessoas do bem Enfim, tem muitas pessoas que fazem a diferença, né? É muito bacana mesmo Sem dúvida Vou mandar um beijo para o meu assessor Zé Antônio Esse cara, ele é Meus dois braços e minhas duas pernas, viu, cara? Ele é o cara Zé, te amo, viu, irmão? Zé Antônio do quê? Zé Antônio Martins Zé Antônio Martins Martins Ferreira Um abraço, pois é Um abraço, querido O Leandro Laleano, hoje Ele tem um trabalho importante na nossa cidade Sim, exatamente Ele faz parte da coordenadoria de acessibilidade Ó, cara, eu vou até fazer aqui, né? Convida ele um dia para estar aqui Você vai gostar do testemunho, da história dele Tem tudo a ver com isso que a gente está falando De recomeço, né? Tem tudo a ver com aquilo Você viria, Leandro? Você viria aqui? Dá um joinha aqui Ah, entra aqui na... E responde, sim ou não, tá bom? Não, ele vai vir, sim Pode convidar que ele vem, sim Pode convidar ele, gente boa Tchelão, quais os projetos sociais, agora como educador Vamos lá Que você tem desenvolvido e tem desenvolvido ao longo da sua... Aqui em Bebedou, depois que eu voltei de São Paulo Nós fomos ali hoje, mais de 10 anos, ali na escola João Pereira Pinho Segunda, terça e quarta-feira à noite E de sábado, um sábado sim e um não E de terça-feira, lá no Boa Vista Só que lá no Boa Vista, quem coordena é o Felipe Silva Um amigaço, um moleque assim, incrível Está com a equipe dele lá e tal E eu estou concentrado no Pinho O que nós fazemos ali, a quantidade, nesses quatro dias É de aproximadamente 140 a 150 crianças, jovens, adolescentes e mães E mães O que a gente faz lá? A gente oferece o futebol, é o básico, né? Futebol feminino e masculino A gente tem informática, nós temos aula de hip hop Hip hop, hip hop, a gente tem lá, o break dance A gente também tem o karatê Nós temos as mães, vão lá de terça-feira Para fazer pintura em tecido Sensacional É um curso maravilhoso Você sabe que nessas empreitadas aí a gente descobre muito Sim, exatamente, exatamente E aí que entra aquilo que eu te falei lá atrás, cara A questão do ressignificar Que aquela menina, que aquela mãe Que não tinha, que sentia-se inútil Por morar no extremo da cidade Por de repente não ter essa visibilidade De não ter voz Ah, eu sou uma coitada, ninguém me gosta Aquela coisa toda, se fazer de vítima E nós vamos lá para poder dar o valor que ela merece Que pessoal bacana, né? Maravilhoso Olha, eu posso ser sincero para você? Você pode contar uma experiência Conta, então conta Vou até te ouvir Eu quero ouvir Você sabe que eu circulo a cidade toda Falo com todo mundo Assim, o mesmo procedimento que você tem, eu também tenho O pessoal da periferia da cidade tem um carinho por mim Que ótimo É incrível, Tchelão Isso é ótimo E olha, não tem barreiras não, sabe? Eu paro, eu ouço, eu cumprimento Isso é maravilhoso Eu abraço E rapaz, o princípio do respeito é algo tremendo É tudo, é tudo, é tudo, é tudo Não estou menosprezando o pessoal que mora na área central da cidade Que também são pessoas extremamente valorosas Mas o pessoal dos extremos da cidade, às vezes Eles são, não tem o valor que merecem ter São pessoas lutadoras, são pessoas guerreiras, são pessoas amorosas Sim, 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 sim Então a vocês, queridos Um abraço para vocês, meu respeito Muito obrigado pelo carinho que vocês têm comigo, a minha família Vocês são sensacionais Isso é demais Isso é transformador Não tem dinheiro que pague isso Um abraço de uma pessoa que você nem conhece Não conhece Ô Sandra, vem cá Ah, vem cá, fala o teu nome Não, vem cá Vamos fazer uma selfie aqui Tá boa, que legal Tia Lão, isso é Você é o cara Não Você é o melhor do quarteirão, né Sandra? Olha, eu acho que Deus pegou um camarada cheio de defeito que nem eu E está ali tentando moldar Não é uma tarefa fácil para ele É verdade Eu reconheço Ô meu Deus do céu, mas é muito bom Mas vamos lá E os projetos? Esses projetos acontecem nesses três dias, né? Aí um sábado, um sábado sim ou não Eu tenho um amigo chamada Marcia Rangel Que ela, por conta de um projeto que eu fiz de lei o ano passado na Câmara que passou Ela pirou, foi me cumprimentar Tal que tinha tudo a ver com alimentos perecíveis, aquela coisa toda E como ela dá aula aqui no Senac Falou, tia Lão, vão dar um curso para essas mães De aproveitamento e reaproveitamento de alimentos, cara É um curso maravilhoso Pergunta quanto que cada mãe paga para estar lá Nada É de graça Então o projeto nosso justamente é isso E olha, tia Lão, justamente nesse momento de crise O reaproveitamento Ou, não vou nem dizer reaproveitamento A não perder alimentos hoje É algo precioso Porque pessoal, embora vocês devem ver aí nos telejornais Enfim, pela imprensa Se tem um país que ainda perde muita comida E comida boa para o lixo é o Brasil É o Brasil Isso é uma questão cultural É uma questão educacional E que bom que tem esse trabalho aqui na nossa cidade Pois é Então, é claro que esse projeto acontece Porque tem pessoas voluntárias Que se disponibilizaram em estar lá São pessoas assim Hoje eu estou com mais ou menos uns 20 voluntários Pessoas assim Que pagam preço para estar lá Que amam de verdade Se eu falar o nome de todo mundo e de repente esquecer de um ou outro Vai complicar tudo Mas são pessoas do bem Pessoas que entenderam o propósito e o significado E está dando visibilidade para aqueles que estavam invisíveis na sociedade Eu tive um curso um tempo atrás de garçom lá no projeto Que hoje eu tenho frutos desse trabalho Entre adolescentes que hoje são adultos Que são jovens Que já estão inseridos no mercado de trabalho Então o nosso trabalho é missão integral Que não trabalha só a questão espiritual Não é a questão social, pessoal Tudo Econômico Tudo, tudo, tudo Então a gente está nessa E eu tenho um sonho lá Esse sonho é de colocar 10 oficinas dentro do nosso projeto Eu estou buscando Só que para isso eu tenho que ter pessoas que se sensibilizem Se predisponham a ajudar Amar, na verdade é amar É amar É amar Se colocar como voluntário Exatamente E para colocar como voluntário E o voluntário é aquela É o compromisso que eu tenho que ter A responsabilidade É dia, é horário Exatamente Se predispor a estar lá Aí eu estou também Agora vai começar agora no mês de agosto Porque depois pós-pandemia Eu vi que alguns meninos Nossos projetos Algumas meninas engordaram demais, cara Além do peso E eu conversando com uma pessoa Do postinho de saúde uma vez Uma amigaça minha Uma pessoa do bem também Deus só manda pessoas do bem do nosso lado As que não são tão do bem assim É para nos ensinar alguma coisa E também se não é do bem Daqui a pouco você conviver com a gente Fica bom Não que a gente é melhor Ou senão a gente fica que nem ele Sei lá Não, mas a pessoa acaba convivendo com a gente Falando assim Rapaz, acho que eu não posso com ele Vou me ajudar a ele Aí ela falou Cara, vamos fazer um projeto assim Açado com esses meninos Em relação à nutrição alimentar Porque estão engordando demais Um menino que antes da pandemia Estava com uma pesagem Outro já está pós Enorme Isso é preocupante É a falta de movimentação externa Infelizmente todo mundo ganhou um pouquinho de vida Exatamente Então assim A gente está resgatando isso também Vai começar agora no mês de agosto Deus quiser Então a gente está aí com o seu olhar Saúde Saúde Qualidade de vida E saúde Exatamente Exatamente Uma população mais saudável Não sobrecarrega o sistema de saúde Não sobrecarrega o SUS Sim Independente disso O SUS está aí mesmo para cumprir o seu papel É cuidar da população Sem dúvida Nós pagamos impostos para isso Para isso Viver melhor Viver melhor Ter uma pressão arterial regulada Exatamente Não ter nenhum tipo de problema de saúde Ter uma longevidade Ou seja Viver mais Se eu ia viver 80 anos Eu não posso viver 90 Exato Com qualidade Com qualidade Exatamente Plantio feito hoje Hoje Com a dignidade Com a dignidade Eu tenho sempre procurado falar para os voluntários Também sobre isso Gente Precisamos humanizar o outro Precisamos de fato colocar em prática A questão do amor Porque o amor não é um sentimento O amor não é um verso Uma poesia Ele é uma decisão O amor é uma atitude E só faz isso É um ato Só faz isso quem de fato ama Porque lá no projeto, por exemplo Qual que é a conversa que eu tenho com a molecada lá Justamente sobre isso Falar Quanto vocês pensam que a gente ganha para estar aqui A gente não ganha A gente paga para estar lá Inclusive tem gente que mora lá no São Fernando E atravessa a cidade toda para estar no Pinho Ou seja, para chegar lá Para chegar lá Tem algum meio de transporte Vai de carro Vai de carro e de moto E o bom é que a gasolina está barata Então vai Aí você pergunta assim Por que o cara faz isso? Deixa a família e vai É o amor Porque ele acredita Aquele menino Ele pode vir a ser gente Como gente deve ser E gente como deve ser É gente como Jesus de Nazaré Porque eu não quero perder esse menino Para o tráfico Eu não quero perder esse menino Para a corrupção Para a mentira Para a ilusão Então eu quero mostrar para ele Que existe transformação E por falar de transformação Posso fazer uma mágica? Opa, vamos lá Olha lá Olha lá Outra mágica Outra mágica Olha aí Presta atenção aí Michel Está aqui legal Então fica aí Então fica aí O que você está vendo aqui? Um arco Um arco Tá, esse arco tem um nome Na esfera geométrica O que é isso aqui? É um círculo Círculo É um círculo É um círculo Mas você está vendo um círculo mesmo? Sim De fato Mas deixa eu falar para você Que isso aqui É um losango Você acredita? É É impossível Não, assim Humanamente falando É impossível Na forma natural É um círculo É um círculo Não é quadrado Não é reto Não é nada É um círculo É isso Que eu quero mostrar para vocês Que nas mãos de Deus Esse círculo Ele pode ser transformado em que? Por exemplo Em qualquer coisa Por exemplo Numa roda aqui Direção Pode ser transformado Em qualquer outra coisa Mas nas mãos de Deus Esse círculo Que é impossível Ser transformado Além daquilo que ele pode ser transformado Um, dois, três No quadro de mágica Ele pode ser transformado Num quadrado Aqui ó Num quadrado E o mais interessante Que Deus Ele na sua forma De agir Na vida humana E desse quadrado Aparece que é um losango E desse losango É mais ainda Ele pode fazer uma linha reta Isso que ele tem procurado fazer Ele Transforma Ele Muda Agora sim Agora sim É isso Essa mensagem simples Daquilo que Deus pode fazer no ser humano E essa mensagem É de crente Não é de crente Não tem nada a ver com religião Isso aqui É questão de quem está No meio da miséria Que está no meio do inferno Do caos social A gente olha aquilo Porque eu sei que no meio do panto De qualquer lixo Pode surgir a esperança Pode surgir uma flor E surge uma flor Mas depende de quem está levando essa flor Esse é o meu trabalho Essa é a minha visão de vida Por isso que não está pautado em política Aquilo que eu acredito É além Porque eu sei que Esse tema da política Vai acabar um dia na minha vida Vai acabar Mas eu quero fazer Possível A vida do ser humano melhor Como você sempre está falando Você é um ser humano Que erra Que peca Só que às vezes a gente não erra Porque eu quero errar Às vezes a gente erra Não é equívoco mesmo Eu errei porque eu sou um ser humano Mas você pode ter certeza De cada ação minha Eu procuro dar o meu possível melhor Eu faço o meu possível melhor acontecer E quando eu erro Não é porque eu quero errar Eu quis errar Não, muito no contrário Eu errei porque a gente é humano A gente erra pra caramba mesmo Mas na maioria das vezes Eu faço por bem estar Não meu Mas do meu próximo Porque eu não Essa política, por exemplo, hoje Eu não uso ela ao meu benefício Cara, quem anda comigo Quem tem procurado enxergar o meu trabalho Tem visto isso Que é tudo em prol do outro Eu quero humanizar o outro Eu quero dignificar o outro E é assim que tem que ser Que tem que ser Então a política hoje É como uma ferramenta que eu uso Pro bem social O resto é falácia Na verdade você cumpre um princípio básico Simples e correto Que é honrar aquilo que as pessoas Tiveram por você O voto O voto, né? Verdade É isso A Regina está perguntando ali O que a Regina perguntou? Foi assim? Ou aconteceu algo na tua vida Que te transformou? Geralmente acontecem algumas coisas Por exemplo Quando você pega lá A ONG O Instituto Cazuza Que a mãe A mãe do Cazuza Fiz aquela ONG e tal Pra jovens com AIDS A HIV Aquela coisa toda Porque ela passou por essa experiência Você pega o Instituto Ayrton Senna A irmã Viviane Tem o Instituto Da morte do irmão Que aconteceu uma tragédia Aquela coisa toda No meu caso Não aconteceu nada Eu não tenho Eu não tenho um parente Com isso Com aquilo Não Porque isso Foi o exemplo Que eu vi Da minha mãe E do meu pai Eu vi Eu vi A minha mãe Teve um dia Alguns anos atrás Eu perguntei assim Eu me lembro Quando eu tinha 5, 6 anos de idade 7 anos no máximo De várias famílias Moraram dentro de casa Moravam dentro da minha casa Casa com dois cômodos Lá no Casagrande Dois cômodos Na cozinha Um quarto Um banheiro só E outra família morando Só que até então Eu não entendi isso Mas lá na frente Eu perguntei para a minha mãe Por que você coloca Essas pessoas para morar Dentro de casa Que é a senhora do pai O filho Porque essas pessoas Não tem aonde morar E eu não vou deixar Eles morar na rua Então a gente abre As portas de casa Para atender essas famílias E não foi uma ou duas famílias Foi várias famílias Que passaram por minha casa Eu entendi O que significa o amor Através da vida Do meu pai E da minha mãe Por isso que hoje Eu estou dando continuidade Tudo isso E para mim é um privilégio Eu estou numa causa Do pessoal do supermães Por exemplo Lá da causa do Supermães Supermães Do autismo Traga esse pessoal aqui também Pode trazer Ô Regina Por favor Se você puder anotar Anota Para trazer a Sibélia Vamos conversar com a supermães Isso A Sibélia A Dona Terezinha Pode trazer O Lão também Pode trazer Que a galera Tudo bem Eu não tenho Meu filho não é autista Eu não tenho Primo autista Não tem ninguém Da minha família Que é autista Mas por que eu estou lá? Porque a partir do momento Que você vê Um problema Você faz parte Da resposta Daquele problema E eu quero Oportunizar aquilo Ou seja Você não peca Pela omissão Acabou É isso Em suma A gente vai por amor A gente vai Porque eu estou tendo Essa possibilidade Princípios de Santo Inácio Princípios de Santo Inácio Acabou Você está entendendo? Então assim Você vê um problema Aquela pessoa está Da sua mão Eu vou dar as costas Para ela Não é muito Eu vou abraçar Eu vou acolher Eu vou acolher É claro que eu tenho a consciência Sandra Que eu não vou salvar o mundo Porque o Salvador já veio O Salvador já veio Mas naquilo que eu tiver Para o meu alcance Você pode ter certeza Eu vou dar o meu possível melhor Eu vou fazer o meu melhor Acontecer em amor àquela pessoa Lembrando que tudo É para a glória de Deus Tudo Tudo para a glória de Deus E acabou É simples assim Então não aconteceu nada Na minha vida No sentido assim Porque outra coisa Outra coisa Semana passada Rapidinho Posso contar aqui Esperança rapidinho? Pode, claro A semana passada Não, semana passada não Essa semana Eu chamei o conselho dos pastores Aqui de Bebedouro Para conversar Por conta de uns dados Que nós obtivemos De adolescência e criança O índice de evasão escolar De violência De droga De prostituição Suicídio De tentativa De um monte de coisa O número aumentou demais E esses dados Com ele nas mãos Sentei com os pastores E falei assim Gente, é o seguinte Está aqui Esses dados O que vocês vão fazer com ele? Porque a partir desse momento Além do serviço social do município Que cabe ao serviço público Você também levou o conhecimento De quem pode fazer algo Também pelo social Você sabe que a política O poder público As políticas públicas Não vai alcançar todo mundo Agora É necessário você ter Um dispositivo De alcance social Quando eu falo Um dispositivo Às vezes é uma associação Ah não Sim, não Sim, sim, sim Entendi Que às vezes não alcança Esse grupo aqui Mas o outro dispositivo Alcança Alcança, exatamente O que não pode É deixar de alcançar Exato Aí o que eu falei para os pastores Gente, vocês estão com a Bíblia Na mão de um lado Vocês estão com esses dados Nas mãos aqui O que Jesus faria Se estivesse no nosso lugar Vai aceitar ver Adolescente de 12 anos grávida E você só falar Para essa adolescente Que é pecado Que não pode transar O problema não está nisso É maior ainda Porque ela vai continuar transando Ela vai continuar Para um monte de coisa errada Agora entra o nosso papel Como seres humanos Como agente da transformação Como agente de luz Levar o que? Conhecimento, informação Acolhimento para essa menina Esses meninos de droga Pô, menino de 13, 14 anos Nosso projeto Já está na Fundação Casa Eu não Cara É inconcebível Aceitar essa realidade Ficar com o braço cruzado Esperando o prefeito O deputado O presidente Fazer alguma coisa Pô, eu estou vendo isso aqui acontecer O que eu posso fazer Como ser humano Você com a tua igreja Eu com a minha O outro Cara, o que nós podemos fazer Como gente Para salvar essa molecada Vamos dar esporte para eles Vamos ocupar os centros comunitários Vamos levar dignidade Vamos dar lanche para essa molecada Vamos trazer para trocar papo Deixar com que essa molecada Volte a sonhar Ter a esperança Interação Exatamente É isso É isso É isso que eu acredito Quando você semeia a vida Tudo isso vem acompanhando Exatamente Inclusive Posso tomar uma modiquinha aqui? Opa Estamos Estamos no último momento No último golinho No último golinho Então vamos lá Vamos lá Então vamos lá Olha só que interessante O mundo Está esse caos que está aqui É um quebra-cabeça Esse aqui é um cubo mágico Cubo mágico É um cubo Que, cara É fácil montar cubo mágico? Não É muito difícil É muito difícil Confesso Eu nunca acertei uma vez Nem eu Nem eu não dou conta Cara Bagunçou tudo Eu tenho que buscar Socorro de um amigo meu Que vai lá e monta Para mim aquela coisa toda Que não sei o que Então esse cubo mágico aqui Representa a nossa vida É uma vida que está totalmente no caos Está bagunçado Está tudo fora de ordem E vai continuar assim Se a gente não tiver Uma prontidão Uma atitude no coração Para isso mudar Mas de que maneira que a gente muda tudo isso aqui Por isso que eu falo Pode examinar É uma caixinha Uma caixinha está vazia Uma caixinha vazia Cubo mágico Só isso Totalmente É onde ele guarda o cubo mágico Exatamente E esse cubo mágico Eu vou dar o significado De Deus Que Deus Só Deus pode colocar Ordem no caos Só Deus Para transformar Toda tristeza Em alegria Toda morte Em vida Ele é especialista Em transformar Aí você coloca tudo isso Nas mãos de Deus Deus A minha vida está um caos Está uma bagunça Por favor Me ajude Coloque Tudo no lugar Faça a minha vida Valer a pena Faça a minha vida Fazer sentido Aí não passa demais Um, dois, três E Uau Aí faz Cadê as palmas? Cadê as palmas? Meu Deus do céu Vamos lá As palmas Aqui É isso que Deus faz Coloca forma Ordem 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 na casa Ordem na casa É isso A ideia é essa Todos os lados De cor igual Muito bem Tchau É isso Meu amigo Marcelo de Oliveira Tchelão 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 Olha querido Gostaria de agradecer Sua participação Obrigado Nosso papo foi bom demais Olha Ficarei aqui Nossa Cara, muito bom Muito bom Gostei demais Olha Você será sempre muito bem-vindo Obrigado Deus continue abençoando A sua vida Em todos os sentidos Familiar A vida da sua esposa Do seu filho De toda a sua família Toda a atividade social E toda a atividade profissional Da sua vida Continue sendo também Benção para a sociedade Amém Obrigado E para a vida das pessoas E continue sendo esse cara Evoluído Né Que vê Além daquilo que está enxergando É essa Essa é a visão De todos nós cristãos Temos que enxergar Além daquilo que a gente está vendo Deixando as construções Dos muros de lado Exato Derrubando alguma ruína de muro Que ainda exista E construindo pontes Sólidas Essa Com toda a certeza É uma receita Tielão Que vai funcionar É verdade Cada vez mais Então Muito obrigado Eu agradeço o convite Mais uma vez O privilégio Foi uma oportunidade Muito grande De a gente abrir coração Ter esse papo informal Porque até então Eu conheci o Sander Só assim Nas redes sociais Aquela coisa toda Aquela coisa bem Um pouco distante E o legal Que disso aqui A gente se aproxima E vai gerar E vai gerar algo Que é para a vida eterna Isso que é maravilhoso Então As amizades Dessas construções Que eu acho maravilhoso Daqui Quando a gente estiver Sei lá Com 70 80 anos Lá na casa Da Vila Vicentina Dos dois Na cadeia de roda Mas está lembrando Quando você me entrevistou Lá Isso é maravilhoso Isso que a gente leva da vida Os demais A gente continua plantando Continua plantando Essas sementes do bem De esperança Para que futuramente De repente A gente não colha Essas sementes Mas os nossos filhos Os filhos de outros filhos Irão colher aquilo Que nós plantamos Com toda certeza É verdade Isso é maravilhoso Nós hoje somos frutos De todos os plantios Que Correram no passado Exatamente Exatamente Tem dúvida Ó Lucimara Elane Lucas Todos os voluntários Do Projeto Pinho Ministério Batista Nova Aliança Amo demais vocês Muito obrigado por tudo Por tantas pessoas Que tem me ajudado Pessoal lá da Câmara Das escolas Do Candário Enfim ONG DCA E tantos por aí Então gente Ó Que Deus abençoe vocês Obrigado Por vocês Me permitirem Camer junto com vocês E valeu de coração Mais uma vez É isso aí Pessoal Você que esteve conosco Até agora Nos acompanhando em 107.9 Através de todas as plataformas digitais As redes sociais aqui da Caminho Seguro Do Sander Asensio Do Tielão Da Regina Enfim Muito obrigado Semana que vem tem mais Aí durante a semana A gente anuncia Quem será o nosso próximo Entrevistado Obrigado 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 pelas palmas Eu vou falar uma coisa De humildade Obrigado Eu sei que sou bonito É lindo Maravilhoso Com toda humildade Brincadeira Você é o cara Pessoal Obrigado Bom final de semana Continuem se cuidando E cuidando de quem você ama E semana que vem tem mais Olha E não se esqueça Se você puder Participe da campanha De evangelização Aqui da comunidade Jesus Caminho Seguro Tá certo? Comunidade Jesus Caminho Seguro Ela não vive para oferir lucros Mas cumpre um papel social Importantíssimo Na evangelização E na propagação Da palavra de Deus Tá certo? Sem muros Construindo pontes É isso Valeu? Um abração Fiquem com Deus Tudo de bom A Caminho Seguro FM Apresentou Diálogo Com Sander Asensio Este programa Teve o apoio Da Agropecuária Nossa Senhora Aparecida A Loja do Ginho Da Agropecuária